Falou que o Boombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Boombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Deixo de cruz, uma decisão roubado que são mais Mata ela, amor! Ô! Ô! Caralho, velho! Aê, vamo puxar um brilho pra te pensar no brilho Vai! Ó! Ó! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hi! Hop! Hi! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hi! Hop! Hi! Hop! Hop! Mas olha só, tá tranquilo, eu vou te percebendo qual é a sua Queria começar no 3030, decorada só na cara tua Desse jeito, mano, eu vou te dar pra lá Explano mesmo que é sem dó Mas aí, a cista ali, a cista aqui, pô Essa é mais manjada do que você rimando aqui Mas ó, tá firmeza até gaguejo Porque contra a cista ali, eu não tenho dessa Gagagagaguejando, todo mundo entende? Mas ó, se quiser pegar no proceder, eu vou lento e canta até igual você Olha só a cista, não é diferenciada Quero ver fazer três tipos de flow Hã, nessa pequena levada Cretivo Seguro Vagabundo de você, eu tenho dó Três flowzinhas é o caralho, te mata e é um flow só Vai ter que me imitar, tá ligado? Vagabundo é só assim por cê ganhar Então canta, fih, canta mesmo, faz melhor que eu Vai ter que cantar bem, porque senão se fudeu Vai ter que me imitar, é flowzinho cantado E hoje aqui eu vou cantar seu fim Minha voz tá zoada, mas aê, fala pra mim Cadê o flowzinho? É uma miraca, porra Agude ter passado, aê Quem gostou das rimas do Walker faz muito barulho Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho Tudo que vai Tudo que vai E aí, Gb, cê aumentou? Dois MC vai seguir improvisando Um vai sair intacto, o outro sai sangrando Dois MC vai seguir improvisando Um vai sair intacto, o outro sai sangrando Fala pra mim qual que é o seu forte Porque cê tá ligado, seu rap no fluiu Até as suas decoradas Parece suporte, sei lá Cê tá ligado, eu chego pra matar Pode me olhar, mas não vai ganhar Porque essa fita E hoje tá ligado, representa os manas mina E cê me olha e não entende Porque eu sou muito pra você E vacilão não compreende Eu quero que se foda Tô dominando essa porra toda Cê pode até me olhar e me chamar de louca Mas fica suave, tio Só cola sua boca Ah, mas tá firmeza Olha só que questão Até de boca calada Rimo melhor que assista ali, irmão Então é desse jeito Cê não pega Não é as decorada Eu corro pela favela Então é desse jeito Se você não entende É papel, bit, caneta E o recheio tá na mente Então é desse jeito Eu vou te chavando na quebrada Vou salvando um parceiro De mais uma cilada Então olha só O dinheiro controla tudo ao meu redor Se você não entende Não pega o clássico Porque com você é sem dó Então olha só Eu chego até, ó Clic, clac Bang na cara da Cista Ali Sem dó Isso mesmo, família Aê O bagulho é o seguinte Por ordem de rima e barulho sincero, certo? Quem gostou das rimas da Cista Ali Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Walker Faz muito barulho Cista Ali Walker 2x0 Cista Ali Parabéns